Uma das palavras mais assustadoras para as mulheres tem apenas nove letras, menopausa. Mas olha, eu quero esclarecer que menopausa não é doença, mas sim uma fase da mulher que leva a mudanças hormonais. Por isso é preciso ter cuidado para evitar que esses sintomas não prejudiquem tanto o dia a dia das mulheres. Afinal, são muitos medos que passam na cabeça da mulher com relação à menopausa. Medo de ganhar muito peso, de fazer ou não fazer a reposição hormonal, perder o libido, aquele calorão, os fogachos, né? E medo de ter um infarto, um AVC. Por isso na aula de hoje, eu, doutor Roque Savioli, médico, cardiologista há quase 50 anos, eu quero mostrar a você como aliviar os sintomas dessa fase tão desafiadora para as mulheres. Vamos lá? Antes de iniciar a nossa aula sobre a menopausa, não esqueça de curtir esse vídeo e seguir o meu canal aqui no YouTube. Eu sempre trago conteúdos atualizados, baseados em estudos científicos, longe das fake news que encontramos aí na internet. Então, vamos lá. Vamos começar do básico. A menopausa é uma fase da vida da mulher. A menopausa é a última menstruação. E logo a seguir existe um tempo que chama-se climatério. Então, a menopausa é a última menstruação e aí vem o climatério. A mulher nasce com os óvulos, ela tem um estoque de óvulos e a cada menstruação ela vai gastando esses óvulos. Aquela prateireira que ela tem, então, os óvulos, ela vai gastando. E conforme vai gastando, vai se chegando à menopausa. A menopausa, então, é a última menstruação. E por que ela traz risco cardiovascular? O risco maior é pelo seguinte, porque os hormônios femininos protegem a mulher enquanto eles existem. Por que a menopausa traz risco cardiovascular? Porque os hormônios femininos protegem o coração da mulher até a menopausa. Na menopausa, desaparecem esses hormônios, param de ser produzidos. Com isso, então, a mulher fica exposta aos riscos cardiovasculares que já existem de todos. Assim, dos homens também. Por que essas mulheres ficam mais doentes na menopausa? Porque, evidentemente, o que acontece? Desaparecendo essa proteção dos hormônios femininos, que acontece na pele, menopausa, na menopausa, então, a mulher fica exposta aos riscos cardiovasculares. E nessa fase, 45 anos, em média, então, começa a ganhar peso, começa a aumentar o colesterol, a tendência a diabetes. E todos esses aspectos orgânicos, mais ao lado de aspectos psicológicos, que também envolvem a vida da mulher aos 40, 45 anos, podem levar a uma exposição maior ao risco. Então, digo eu, o risco cardiovascular com relação a colesterol, a triglicérides, a glicose, existe. Mas, um dos aspectos extremamente importantes são os psicossociais. Porque a mulher, nessa fase, ela tem uma tendência maior à depressão, tem maior tendência à ansiedade, tem maiores situações de estraxe. Com isso, a exposição aos riscos cardiovasculares é maior. Uma das coisas que acontece é a síndrome do ninho vazio. Já a mulher, a vida inteira, teve os filhos na casa, aquela casa grande, afiliarada com os amigos e tudo, aquele barulho todo, aquela confusão toda. De repente, os filhos crescem, casam, vão embora e a casa fica vazia. E aquela senhora, aquela mulher que se preocupava tanto com o filho, até na comida, na roupa e tudo mais, de repente, ela perde função. Ela perde um propósito de vida. Com isso, ela fica vazia. E esse vazio existencial é preenchido pela doença, pelo aumento da depressão, pela ansiedade e tudo mais. Então, com isso, aí vem o problema cardiovascular nessa fase. A reposição hormonal é uma alternativa excelente para as mulheres que estão na menopausa. O grande problema é o seguinte, existe uma faixa das mulheres que podem usar, que podem se beneficiar da reposição hormonal. Primeiro, se você tem histórico na família, mãe, tia, de primeira linha, se tiver histórico de câncer, de mama, não pode fazer reposição hormonal. Segundo, se você tem alguma alteração cardiovascular, sabe, uma angioplastia, se você tem obstrução da carótida, se você tem problema na coronária, também não pode. Se você está com mais de 65 anos de idade, também não pode. Porque aí, nessas situações, o risco de desenvolver AVC, o risco de desenvolver infarto é muito grande. Então, existe uma janela de oportunidades. Essa janela de oportunidades é a seguinte, você pode usar, você pode ter a reposição hormonal, se você tiver pelo menos 10 anos de menopausa, tá? E se você tiver menos de 65 anos, e todas aquelas contraindicações que eu acabei de falar. Por que que se faz a reposição hormonal? Quando pode, né? Quando está indicado. Pelos sintomas da mulher, que a reposição hormonal melhora muito esses fogachos. Olha, uma das coisas mais tristes que tem, e mais difíceis, são os fogachos. Para nós, homens, a gente não entende isso, né? Mas, eu como atendo muitas mulheres menopausadas, e a queixa é essa, doutor, é como se me colocasse dentro de um forno e tirasse em seguida. E pior, a noite, por exemplo, ela está com calor, liga o ar-condicionado, abre a janela, o que for, acorda com frio, suando, é terrível. Essa alteração, sabe, vasomotora que dá, é terrível. Isso leva à ansiedade, leva àquele humor horrível que as mulheres, às vezes, têm, né? Então, nisso, a reposição hormonal ajuda, além de outros medicamentos que a gente tem hoje, que também ajudam bastante a redução desses fogachos. Tem vários antidepressivos que a gente usa, que funcionam também com essa função. Segundo, a secura vaginal. Isso é um grande problema, sabe, que eu vejo no dia a dia, porque, por mais que a mulher tenha vontade de comparecer, do ponto de vista sexual, com o marido, tá, ela tem essa secura vaginal, é terrível. Dói durante a relação e sanga. 10% das mulheres menopausadas têm disparionia, que é essa dor durante a relação sexual. E fora da perda do libido, né, que tá. Realmente, é uma fase difícil e, se a gente pode ajudar a mulher, no sentido de fazer uma reposição hormonal, a gente tem que fazer. A mulher muda, né, a pele fica mais lisa, o humor melhora, sabe, quer dizer, tudo é bom, mas tem esse risco importante, né? E esse risco deve ser levado em consideração, porque a possibilidade de fazer uma trombose, de fazer um AVC, existe. Além da parte medicamentosa, hormonal, dessa reposição hormonal, é importante também que se faça alguns hábitos de vida, que a mulher tem alguns hábitos de vida para poder melhorar. Primeira coisa, olha, o exercício físico diminui bastante o número de fogachos, porque aí ela emagrece, ela perde gordura, então os fogachos melhoram bastante. Hábitos de vida, então exercício e alimentação. E alimentação, qual que é a melhor? Alimentação anti-inflamatória. Que é a dieta no Mediterrâneo, que é uma alimentação, tá, a base de, primeiro, azeite de oliva, segundo, muitas frutas, verduras, pelo menos cinco tipos de verduras durante todos os dias, carne vermelha, muito pouca, uma vez por semana, peixe duas vezes por semana, carne branca, de frango, tá, e exercício físico, isso que é extremamente importante. Aos meus alunos do Rio de Janeiro, eu sou conselheiro de saúde para eles, e, com isso, a gente consegue colocar tudo isso que eu falei, sabe, na prática. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no meu canal e ficar atento, que vai, logo, logo, vai abrir uma nova turma do Rio de Janeiro. Eu ficarei muito contente em ver o seu nome entre os inscritos do meu canal e também entre os alunos do meu programa Rio de Janeiro.